Não encontro minha filha, Celina. Ela tá vestida de stich. Senhora, ela tá bem ali. Não. Tem duas crianças vestidas de stich. Um dos pais. Com certeza pegou a criança errada. Meu nome é Tim. Qual é o seu nome? Alton. Tá legal. Sua mãe ou seu pai saíram sem você por acidente, Alton? Meu pai. E qual é o nome do seu pai? Papai. Tá, deixa comigo. Oi. Você sabe onde mora? Oh, legal. Que garoto esperto. Onde? Numa casa. Isso vai demorar bem mais do que eu imaginei. Polícia. O que é? Tô ocupado. O senhor é o principal suspeito de um sequestro. Eu te ligo depois. O senhor pegou uma criança na delegacia de Nidie Wiltshire. É, o meu filho, o Alton. O senhor não era seu filho. Oi. Celina, pode te dar seu capuz, por favor? Oi. Ah, que isso? Eu juro que eu não fazia ideia. Ué, você tá bem? Mais doces. Pode pedir pra sua mãe.